Esse, com certeza, foi o capítulo mais polêmico do ano. Após Luffy derrotar Kaido, a criatura mais poderosa do mundo de One Piece, e um dos Yonkous, e que para muitos é muito mais inferior do que seu oponente anterior, Rob Luce. Ele tá de volta e levantou a seguinte pergunta nos fãs. Quanto tempo ele vai aguentar contra o Luffy? Além disso, o capítulo 1068 nos deu mais informações sobre a energia primordial em One Piece. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Super Novas, o canal favorito do Shiro Oda. Meu nome é Samuel, e hoje eu tô aqui com meu parceiro, Isaac. Fala, galera! E sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. E antes de comentar sobre esse capítulo, nós temos uma história de capas da Germa66, onde vemos Judge e Cisa se espancando, eles que eram da Mad junto de Vegapunk, e que deve ser o motivo dessa briguinha, já que acima deles aparece um balão de pensamento. Duas coisas pra comentar sobre essa capa. Vegapunk aparece com dois animais sombreados atrás dele, e se tem sombra, tem mistério. Vocês sabem como funciona One Piece. O que me parece ser é um gato e um cachorro, talvez os guarda-costas principais de Vegapunk. E nós sabemos que esses animais têm suas origens místicas muito importantes, e sempre que alguém importante para o século perdido, tem seus protetores místicos. Mas também pode ser que sejam os próprios cientistas, o Cesar e o Judge, quando eram mais jovens, já que eles trabalharam diretamente com Vegapunk no Projeto Mads. Nós não sabemos se isso vai ter uma importância no futuro, mas se o Oda colocou isso numa história de capas, e da forma como ele vem trabalhando as histórias de capas atualmente no mangá, pode ser muito bem que tenha uma importância sim, e nós veremos isso no desenrolar desses capítulos. Outra coisa é, essa história de capas não está levando a história pra lugar nenhum, já que faz dois capítulos que Judge e Vegapunk estão de briga, e já foi mostrado o que tinha pra ser mostrado, que é o resgate da Germa 66 em Holy Cake. Já daria pra encerrar essa história de capas e mostrar coisas mais interessantes, como talvez um pouco do Weevil que está muito sumido, e foi o único de Chibukai que não apareceu pós os ataques da marinha. Mas agora com a aparição do Vegapunk nessa história de capas, pode ser sim que haja uma importância a mais, e é isso que nós estamos esperando ver. Mas comentem aí se vocês acreditam que essa história da Germa ainda vai ter mais informações importantes, e vamos direto pro capítulo. O capítulo começa com a CP0 tentando entrar em Egghead, dando a famosa desculpa que estão ali cansados e querem tomar um chazinho pra poder entrar. Mas os Punks negam sem hesitar, e até relembram para nós leitores que a base da marinha, que está cheia de membros das World, está bem próximo dali. E com certeza se o World apresentou esses personagens, ele com certeza vai usar e não vai demorar muito. Rob Luce já nota que Vegapunk sabe do motivo da vinda deles ali, e eles acabam insinuando que ele tem algum envolvimento com a destruição dos navios do governo, mais especificamente os navios dos agentes que vão direto ali na ilha de Egghead. E vamos lá, duas coisas importantes aqui. A primeira é, os Vegapunks realmente parecem não saber o motivo dos navios terem sido destruídos, alegando que não foram eles que fizeram isso. E faz total sentido, porque Diabos, o nosso Asten, derrubaria navios aliados que ainda não estavam ali para o capturar só pra pegar informações, deixar suprimentos, deixar serafins, ou seja lá o que for. Não seria interessante pra ele levantar ainda mais suspeitas, até porque esse não é o real motivo da CP0 estar ali. Pelo menos é o que sabemos por parte do Vegapunk. Não sabemos se Gorosei passou essa informação pra CP0, que Vegapunk sabe sobre algo do século perdido, mas o motivo principal deles estarem ali é o desaparecimento dos navios até então, por enquanto é o que a gente sabe. Então essa dúvida fica no ar. O segundo ponto é, o que ou quem causou esse desaparecimento desses navios? Nas histórias de piratas existem diversas lendas, relatos fantasiosos de criaturas que afundam em inúmeras embarcações, cantigas de sereias que atraem homens para o mar e daí por diante. Provavelmente em One Piece não fogem muito disso. Quando se pensa em criatura misteriosa em One Piece, me vem logo à mente a criatura de Trulia Bark, que até hoje não sabemos exatamente o que é. Pode ter sido, pode ter sido esse lado mais místico que fez esses navios sumirem. Ou simplesmente a galera da SWORD, que está ali perto, como foi bem lembrado nesse capítulo, que acabou derrubando esses navios do governo para buscar mais informações. Eu acho bem provável que isso aconteça também. Seguindo o capítulo, o Vegapunk fala de mais de um de seus desejos. O primeiro que vimos foi sobre ele querer compartilhar suas informações ou pensamentos com todas as outras pessoas no mundo todo. Mas Jim bem enxergou um enorme problema nisso, algo que um cara que vive isolado como ele nunca perceberia, que é a questão dos preconceitos das pessoas. E já o seu segundo desejo, o maior deles, é viver num mundo no qual a energia seja gratuita e disponível a todos. Uma fonte de energia infinita. E aqui, finalmente tivemos a referência tão aguardada a Nikola Tesla. Na verdade, nós sugerimos que se Vegapunk criasse essa máquina, essa máquina teria o nome de Tesla, já que dos seis Vegas, nenhum deles tem esse nome. Ou seja, o Ode estaria aguardando para usar em outro lugar, até porque as ligações estão na nossa cara. Esse engenheiro eletricista e inventor é responsável pela corrente alternada, que permite a eletricidade como a conhecemos hoje. Ele era tão focado que nunca chegou a se casar. Isso porque, segundo acreditava, uma família poderia atrapalhar suas ambições científicas. O que, por sua vez, lembra Vegapunk, que não tem nenhum contato externo com a sociedade. Algumas tecnologias que conhecemos hoje são frutos de tecnologias de Nikola Tesla, o maior cientista de todos os tempos, como disse o próprio Einstein. A partir de aplicações da corrente alternada, ele desenvolveu um motor elétrico, partindo da criação da energia por meio de um campo magnético rotativo. Também a lâmpada fluorescente, controle remoto e a bobina de Tesla, permitindo a comunicação sem fio para rádios e TV. Então é mais do que justo que essa fonte de energia que possivelmente será criada por Vegapunk, ou replicada, já que ela foi criada pelo povo do século perdido, seria maravilhoso se ela tivesse o nome de Tesla gravada nela. Ok, dito isso, esse sonho parece ser muito bonito, mas Jinbe corta o clima mais uma vez do velho, afirmando que nações geralmente travam guerras por causa de recursos naturais necessários para gerar energia. E isso não só em One Piece, mas no nosso próprio mundo. Ao que Vegapunk responde dizendo, O mundo está repleto dela. Se esse poder pode ser convertido em algo mais acessível, poderíamos extinguir uma das maiores centelhas de guerra do mundo. Estou certo que a ciência fará isso possível algum dia. E cara, esse é um tema recorrente no nosso próprio mundo. A própria bomba atômica foi um conceito utilizado pelas pessoas, a partir de uma das teorias mais famosas de Einstein, o conceito da massa inercial. A famosa fórmula E igual a MC². O Einstein mesmo alertou para a possibilidade das pessoas utilizarem essa teoria para fins destrutivos, e em One Piece nós temos um governo mundial, que literalmente destrói cidades inteiras, simplesmente para manter a sua imagem intacta. Então esse sonho de Vegapunk é muito utópico, e com certeza uma fonte de energia infinita pode e provavelmente seria utilizada para fins ruins. O pensamento dele passa pela seguinte afirmação. Por qual motivo a humanidade entraria em guerra, já que todos os lugares teriam energia o suficiente para não depender de outra coisa ou algo do tipo? Isso com certeza é um pensamento muito ingênuo. Como a própria Koala fala, os revolucionários não querem alterar toda a estrutura do mundo, e sim tirar os tiranos do poder, que são os Teriubitos e Insamar. E se Vegapunk pudesse prover essa tecnologia de energia infinita, vocês acham que o governo iria dar assim de graça a todos e fazer bom uso dela? Claro que não! Então o sonho de Vegapunk passa pelo sonho de Luffy que passa pelo sonho de Dragon. E é realmente esse o sonho mais bonito, mas praticamente impossível de ser alcançado, como o próprio Jinbe diz. Para o pleno uso dessa energia, todos os tiranos do mundo devem cair, e assim todas as pessoas poderiam ter acesso pleno a esse tipo de energia. E falando em sonho, nós aqui do canal já falamos inúmeras vezes sobre aquele sonho que o Luffy fala pro bando, e a gente só consegue ver a reação deles. Que é o mesmo sonho que o Luffy compartilha para Sabo e Ace no flashback de Ace. Esse sonho seria fazer um grande banquete com o mundo inteiro, e isso seria a maior demonstração de liberdade, porém, esse capítulo botou um pouco essa teoria em xeque, porque quando o Vegapunk fala sobre seu sonho de compartilhar energia para o mundo todo, Luffy responde, Ou seja, isso tornaria o sonho de Luffy bem mais intimista, algo mais pra ele e talvez pros seus amigos próximos também. Mas isso é só um detalhe que queremos comentar aqui, até porque o Luffy já falou isso outras vezes, e isso não muda o fato que ele sempre dá um banquete após o fim de um ar. Mas comentem aí o que vocês acreditam que seja esse sonho de Luffy, e se essa afirmação dele muda alguma coisa. E galera, algo que não fazemos aqui com frequência é a prática de pedir like no vídeo, porque isso faz com que o nosso canal apareça mais na conta de mais pessoas, fazendo a nossa recompensa crescer mais rápido, e além disso o canal está quase chegando a 70 mil inscritos, que é uma meta muito importante, e vai ser muito bom ter você que está aqui nos assistindo, e ainda não nos segue aqui com a gente nessa jornada de teorias, e análises desse mangá maravilhoso que está chegando em sua reta final. Exatamente, vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente, mas continuando o capítulo, partimos agora para a infiltração da CP0 dentro do território de Egghead. E logo na primeira página dessa invasão, Jim B, nos passa uma informação muito curiosa. É dito que a Cyperpol é uma divisão acima do resto, que quando se movem é sinal de um grande evento histórico. O que a CP0 era importante, todos nós já sabíamos, eles literalmente são os mais próximos ali dos Terubitos, são segurança dos Terubitos. Então só por isso eles já guardam inúmeras informações e privilégios. Mas o que pode se teorizar a respeito desses eventos históricos, dos quais eles participam? Bom, mais recentemente tivemos a Guerra de Onigashima, que sim, foi um evento histórico, e teve sim a presença da CP0, e foi importante. Nessa guerra, caiu dois Yonkous, e teve o surgimento de um novo imperador, que foi o Luffy. E outro evento que me vem à mente, justamente, foi a Batalha de God Valley. E o próprio nome já diz, Valley dos Deuses. E os Terubitos se vendem como esses deuses. É normal que uma antiga geração da CP0, tenha participado sim dessa guerra sorrateiramente. Quem sabe até dentro da própria Batalha dos Rocks. Então fica a curiosidade aqui, então quando o Jinber fala que essa organização aparece em momentos históricos, me vem logo à mente a Guerra de God Valley, e o Oda continua nos aumentando essa expectativa, pra gente ver esse flashback o mais rápido possível. E logo em seguida, Shaka pede pra que evacuem a ilha, inclusive mandando Atlas para o laboratório, que é o punk de combate. E manda os serafins S. Snake, S. Hawk e S. Shark, para impedir a entrada da CP0 mais a fundo do território. Esses serafins respectivamente devem ser Seraphim Boa Hancock, Seraphim Mihawk e Seraphim Jinbe, devido aos seus nomes lembrarem bastante esses personagens. E eles vão acabar indo para onde está o Lucy e o Luffy, onde eles se encontram no fim do capítulo, e vai ser muito engraçado ver o Luffy interagindo com a Mini Hancock, e o próprio Zoro com o Mini Mihawk. E falando do Zoro, cadê o homem, hein? Eu aposto que após executar as explosões, ele vai acabar se encontrando com o Luffy, como ele sempre faz em todo o arco. Mas bom, voltando pra entrada. Os agentes da Cyperpol se deparam com aquele grande monstro que nós vimos quando o Luffy chega a Egghead, e fala um monstro espacial. E... peraí, calma. Como ele sabe sobre a existência de vida espacial? Será que é uma lenda, assim como a existência de robôs? Realmente lendas se tornam algo popular no imaginário do povo de One Piece? Assim também como os ninjas. One é um país excluído do mundo, então como chegou a informação para as pessoas sobre a existência de ninjas? Ou seja, robôs, os ninjas e esses monstros espaciais são heranças do século perdido, que se tornaram lendas após desaparecerem com o tempo. E é muito louco pensar que esses monstros espaciais participaram dessa antiga guerra junto de samurais e junto de robôs, o que aumenta ainda mais essa escala de importância dessa batalha do reino antigo. Mas continuando o capítulo, não era nesse momento que o Kako iria lutar com um monstro espacial, já que era um holograma, como o Stu se lembrou. Ela só esqueceu de avisar pro próprio Kako. Coitado. E essa personagem que a gente conheceu lá em Holy Cake mostrou saber muito sobre esse lugar. E eu já pesquisei teorias que vocês estão fazendo, dos fãs e tal, pra saber o que vocês estão pensando sobre essa personagem bem misteriosa. Já vi comentários de muita gente comentando sobre ela ser um espiã, seria fácil ela saber de tudo isso, já que ela poderia antes ter se infiltrado em Egghead. Porém, o problema dessa teoria é que todos os agentes da CP0 são grandes espiões, então seria estranho o Rob Luce ficar tão surpreso assim, com ela saber de tanta coisa sobre essa ilha. Então a dúvida em cima dela fica ainda maior. Não pode ser algo tão simples assim, o Oda não escreve assim. Esperem com certeza uma ligação de Stussy com o Vegapunk, e como a gente sabe que vocês adoram esse assunto de paternidade, fiquem ligados aí que ela pode ser cria do velho. E nas últimas páginas nós temos o evento mais interessante desse capítulo, e de longe o que deu mais o que falar. Atlas parte pra cima de Luce, e ele implacavelmente dá apenas um golpe nela, destruindo completamente o robô. Nós não sabemos exatamente qual é o grau de vida que esses robôs Vegapunk tem, mas se eles forem realmente seres vivos, agora Atlas estaria morta. Ou pelo menos nocauteada completamente, e não vai aparecer nos próximos capítulos. Nesse momento nós vemos a força de Rob Luce, que não precisou de mais de um golpe pra derrotar a robô. Mas, nesse momento também vemos que as técnicas de Rob Luce aparentemente não mudaram, e talvez ele tenha apenas aprimorado suas técnicas, no período que ele passou treinando no Timeskip. E nos últimos três quadros nós vemos Rob Luce e Luffy finalmente se encontrando novamente. E nesse momento surgem as possibilidades mais interessantes do mangá de One Piece, nesse último capítulo. Será que o Oda vai proporcionar pra gente uma revanche do Luce, ou a gente vai ver ele levando uma surra histórica do Luffy, agora que ele aprimorou suas técnicas ao nível máximo? Pô, Samuel, bem que poderiam abrir lá uma enquete na Bet, pra gente apostar pra ver quem iria ganhar, né? Eu aposto tudo no cara do pombo, mano. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer no próximo capítulo, e se nós realmente veremos essa luta aqui em Egghead. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Supernovas. E chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, e aguardem novidades, porque esse mês de dezembro vai ser muito interessante. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!